Olá amigos, aqui é aquele cara, continuando a nossa série Let's Play do Last of Us, parte 1 aqui no PlayStation 5, o jogo que a gente recebeu aqui é antecipado graças ao pessoal da PlayStation Brasil, então brigadão aí pela parceria e confiança, e o jogo foi cedido, claro, para fim de review lá no Vórso, então você encontra aqui na descrição um link para minha análise, por favor, prestigiem lá, um maravilhoso trabalho no voxel, e... bom, agora vamos preparar aqui o kit médico de cara, porque a gente nunca sabe o que nos espera, né, a galerinha ali para frente, não sei se do outro lado tem gente também, e... tem uma atiradora ali para cima, né, que eu acho que pode ser uma boa... Eu achava que tinha gente ali, quem é que está vendo, então? Ah, tem um lá para dentro, a gente pode... talvez... ir por dentro da loja ali, alguém vai ver a gente? Ah, tem um cara ali, ó... Vai ficar andando de costas ou...? Só um pouquinho... Ah, fico feliz que ele decidiu... dar um passeio por aqui... Então, uma das vidas do outro vídeo, a gente perdeu aqui, como estava pertinho de passar, então... Tem gente aqui para dentro... Não precisa ficar virando não... Não vai dar para ir ali, ele já vai sair... Não vira, não vira, rapaz... Droga... Se eu não tivesse hesitado, né... Não teria dado... Eita, calma aí, eu estava batendo ali, boa, como é que não pegou? Não, não, não... Putz... Tá, mas acho que o caminho das pedras é meio que... Ir por ali mesmo, vamos... Ah, devia ter um checkpoint no meio, agora eu... O jogo foi tão generoso, não sabia que tinha... Isso aí, achei que ele... Tinha que fazer a luta inteira... Será que a gente está jogando no normal e tal? Imagino que... Nos outros níveis não seria tão tranquilo assim, mas aqui... Ó... O cara aqui não tem visão periférica... Para a nossa sorte... Muito obrigado... Tá... Aí tem um maluco ali... Imagino que dá para sair e pegar ele quando ele virar... Ó... Alguém está olhando... Tem paciência também, ó... Tá o cara ali, né... Ah, tinha vida ali, ó... Pronto, boa... Ah... Tem um povo indo ali pela esquerda... Me dá cobertura... Ó... Se precisar... Tem vida ali também... Tem vida ali também... Tá ali... Sem bala nessa pistola, tem outra mesmo. Pronto. Ah tá, tá do lado da porta ali. Vai ficar estacionado ali. Ah, o outro tá morando aqui ó. Tava morando ali. Ah, aqui. No meio da fússia. É, acalmou agora não, tem um bem aqui. Ah, olha ele, mandou bem. Mais alguém aí? Ah, deve ter pelo menos mais um porque não... Ninguém falou nada né. Quem sabe tipo, lado do outro lado não. Fazendo caminho mais longo. Sem necessidade alguma. Ué, agora eu ouvi gente, aonde tá. Ali é ele né. Faz um barulhinho, como se tivesse para ser avistado. Ah, e tipo, se alguém ver... Viu, tanto faz. Acho que não... Não vai perder. Ah, ali ó. Como? Como? Que isso, que absurdo. Fazer mais sentido ter errado esse tiro até que o outro. Bom, e aí, acabou? Mas é mal. Sim. Guardou a arma automática? Ouviu. Ouviu. Como eu fui? Que tal algo mais... do seu tamanho? É só pra emergência em. Tá bem. Tá. Emergência é aqui a 2 minutos. Você sabe destravar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, vou tomar cuidado. Ok. Tem uma coisa boa para saquear aqui. Um pouquinho. Ah, algum indicador. Ah, é aqui. Ok. 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 Tem ali coisa. Brilhou um pouquinho, dá para pegar. E aí? Tem mais nada aqui? Só isso mesmo? Ó, a gente vai usar isso. Do outro lado. Me ajuda a abrir isso. Ah. Isso. Ah! Ah! Vamos! Ah, para a gente ir ali agora, tá. Ah, pode deixar assim mesmo, para você ficar retinho. E finalmente uma mesinha de trabalho também. Vamos ver o que temos. Tá. Vou tentar melhorar ao máximo a pistolinha clássica. Se der, né. Pelo menos até o final do jogo. Tentar chegar com... Ao mais alto possível. Tá. E se der para aprimorar alguma outra ali. Especialmente a escopeta. Não vou reclamar. Dá para dar aqui dois tiros antes de recarregar? Acho que já ia, tipo, duplicar nosso... Esse poder de fogo. Esse poder de fogo. É isso aí. Bom trabalho, Joe. Pode guardar aí as coisas agora. Agora sim. Ah, deixa eu ver se nas pílulas ali. Também dá para a área máximo de energia. Passar a ter mais vida, né. Acho que também faz bastante diferença. Ah, bom trabalho que eu melhorei lá o arma aqui. Não tinha munição, ó. Parabéns para mim. Bom, até aí está quase tudo sem munição. Cê baixa, cê baixa. Cê baixa, cê baixa. Dias cheios, não é? Tanto faz, cara. Cê baixa. Merda. Tem comida? Capacita velha. Não tem nada. Ah, vamos. Não tem sorte. Não tem sorte, cara. Ah, não. Eita. Ah, nossa Eu sei É só Ah, nossa Eli, você acabou de matar um monte de gente ali Vamos pra ponte Tipo, imagino que ter feito o que ela fez é muito pior do que ter visto o que ela viu agora Pô, jura? Espero que haja um excesso nesse caminhão Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Vamos procurar mais Eu quero acabar com isso O cara andando todo torto ali Andou Do engraçado Ah, já viu ali Ah, não tem condição ali Que ignorância A gente pode recarregar a arma, pô Eu tô ouvindo eles Pelo menos eles têm medo de nós Tente não baixar a guarda É só que É bom poder contar com você Isso foi um elogio Ok Chocolatinho de nada Bom Achei aqui só, né Grande filme Amanhecer do lobo Aurora parte 2 Amazão 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 Joel Olha Obrigado O que? Ah, deu munição aí Nem vi Você deu Obrigado Ah, tinha armadilha ali Nem vi Achei que já ia parar de ter armadilha A gente pegaram o cara e a garota A gente vai ter que pegar esse aí Não tem muito jeito Ah, cara Ameasou virar Eu fui lá Paciência Ué Houve tiro Mas o cara lá da frente Tá de boa ainda Então tá Tem gente mais pra lá Eu vou encher a vida Porque Vai saber Mas é Os caras tão ali Ah, cara Vambora Ah, recarregou Mais rápido Nossa Não matou ele Putz Não Ainda não 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 que eu tô jogando bem Pelo contrário Mas Houve coisa Atrás É, eu tô aqui É, eu tentei Obrigado aí Por avisar Não, abaixa Isso Putz Eu não tenho Não tenho arma, né Só tem essa aqui Ah, tá difícil aqui Eu acho que ele Nossa Ok Ficou muito pouco Será que dá pra fazer vida aqui? É precisar Muito Muito Nossa Ah 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 Essa coisa Do meu filho Ah Sei lá como é que a gente passou disso aqui Porque Fica no limite Nossa Acho que foi assim que tudo terminou nessa zona Aqui Vem, Ellie Ok Vamos Estou assustada com nada Só Aperta o passo aí, né Filho Quase lá Não diria quase, mas Certamente um pouquinho mais perto Vamos passar pelo beco Tá, é só abaixar a cabeça Não Não É É É É É É É É Vem, Ellie Vem, Ellie Vem, Ellie Vem, Ellie Eu juro Você tem 25 latas de beigo Bom, 24 Acabei de terminar o Como é que você tem 24 latas de beigo Armado militar no hotel Do passado Eu e o Rubem Encontramos Juntos tá pra seguir ou eu tinha que pegar os caras? ah pega ali vai é porque tipo tem que atravessar a rua, o que que a gente faz? o carrinho ali vai ver a gente né é claro que viu fica aqui ah que merda eles to atirando em nós torre de fervos mais um momento uncharted aqui e aí e aí ah o carro travou a mira aí e agora vai manter pra sempre hein dá pra ir pra trás ali pelo menos pra ver ah o tirinho bem dado agora como é que o carro sabe que a gente foi pro outro lado? acho que ele não sabe né, agora ele espero que perca de vista finalmente ali não, ele ta vendo mesmo é ninja o negocio putz cara oh, os caras tão vindo aqui? estão não caraca vai ter que ser por dentro mesmo vamo lá acho que escapamos ah aí cai aqui e escapa do tiro e perde pra gravidade bom uma janela que deve passar ali essa aqui vai ah 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 estamos perto eles não nos veem ah 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 Que droga! Joel! Espera! Joel, pare! Olha! Deixe ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bote com força. Bom, eu estava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando? Ah, não é nada. Só o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela está certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Harford. Sério? Dizem que lá acontecem umas coisas horríveis. Militares abandonaram a região. Por isso nos dias. Provavelmente... E eu vou saquear a casa dos outros. Valeu a pena. Porque veio... Tutorial de raio aperfeiçoado de bombas incendiárias. Melhorando o nosso molotov. Ah, acho que já tinha TV boa ali, olha. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Prometi a uma pessoa que cuidaria dela. Ah. Eu entendo isso. Pop-up brinquedos. Grande tradução. Essencial ali. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... O que você está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. E quem disse que não precisa do brinquedo, né? E a garotada tem brincado aqui de casinha. Com as pelúcias. Ah, ele pegou o brinquedo ali, pô. Está pensando aqui. Caçadores. Merda. Merda. Tome cuidado, você achou? Nada. Parece que alguém esteve aqui, mas não saiu faz tempo. E onde estão os outros? Eles queriam dar mais uma olhada para garantir que não passe nada. Ah, cara, tem tanta gente aí que... Vocês ajudam aí agora, né? Cubra-me, vou avançar. Vamos lá lutar com a gente aí, pô. Eu botei o tiro aí para... Para agilizar tudo, pô. Nossa, é tudo meio zoado ali. É bom eu mesmo joguei terrivelmente, então... Você vai pagar a polícia. Meio que tanto faz ali. Ah, agora já era mesmo. Agora eu já comecei trolando, vai trolando... Até o final. Pior que esse pedacinho aí, com o pai e com o filho ali, eu estava até... Alguns anos atrás falando desse jogo, eu acho que é o pedaço menos memorável do... Do Last of Us é esse arco aqui. Mas já saiu faz tempo. E onde estão os outros? Eles queriam dar mais uma olhada para garantir que não passe nada. Tá, fique de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Ah, estava mais ou menos escondidinho ali, vai. Ah, enfim. Vai, me dê cobertura. Maraca. Diolência. Acabou, né? Ah. Conseguimos. Nada mal, coroa. Vamos. Subam no caminhão. Ah, é? Qual? E onde? O que vocês estão fazendo? Tem caminhão aqui dentro? O que é que eu estou falando de subir no caminhão, maluco? Ah, é esse caminhão. Está escondido aí, pô. Isso aqui não deu nem chance também, né? Ah. Olha, cara. A gente pode arranjar algo? Arranjou. Um pouquinho de bala. Tá bom. Vamos ver se é mais um banheiro sem nada. Como sempre. Pela porta. Tenho certeza que é seguro que estão perto deles. Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles. Agora ele não vai sentir falta dela. Entrem todos. É aqui atrás. Então, quantos anos você tem? Eu? 14. Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade. Ah, então você tem 14? Quase. Tá bom. Eu tenho. Chegamos. Abre aí. Tem nada para fazer loot aqui. Aqui. Ele sentado. Animado ali. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Tom. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo. Protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Está pronta? Espera aí. Pai! Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos desalistar com eles. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, grude em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? Aham. É confortante. Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. Ah, precisa depender de mim. Bom, vamos tentar acabar com eles em silêncio. Ah, vamos sim. Vou fazer o que você disser. Ok. Ei, como você dá? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Batemos uns infectados, mas não achamos... Bom, é isso aí, né? Peguei eles. Bom, vamos todo mundo. Tá, filho. Lidera o caminho aí. Você que falou que sabia tudo. É o que? É pra lá? É pro outro lado? Já parou de liderar. Ah, esse tiro não foi na gente. Você viu isso? Nada mal. Ei, de olho, tem um cara naquele refletor ali. Vejo esse. Eu ouvi. Ei, ouviu isso? Estalador. É, ouvi, mas não tô vendo nada. Espere, aí está. Ali. Ah, eu ia passar. Será que dá pra pegar esse aqui? Será que eles estão olhando pro outro lado, né? Ah, que droga. Ah, cara. Olá. Vai embora. Ah, bravo. Bom, vamos descer por onde? Que ali? Ah, era pra abrir a porta ali? Tipo, dá? Não, tá proibido. Descer. Não, tá proibido. Ah, não vai dar pra nesse cantinho aqui fazer, né? Tentava, né? Chegou até perto. Agora a cara vai pegar. Opa, obrigado. Boa. Bora, 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 bora. Um pequeno milagre. Ah, eles descem do outro lado ali. Ganha, ganha aí pra gente, vai. Onde você foi? Aí. Vamos tentar ser sorrateiros, ele falou. Conseguimos. Ah, dava pra cortar a luz também, né? Interessante. Se eu soubesse jogar, eu teria cortado a luz antes e... Aí sim, acabado com eles. Ah, passou. É o que importa. Certo. Pronto? Vamos! Vamos! Espera, espera. Ei! Eles estão aqui! Ah, pegou? Pegou. Boa. Vamos, gente. Dá uma olhada. Tudo bem. Sam, vamos lá. Tá bom, vamos. Ótimo. Vamos! Merda! Rápido, rápido! Ali! Peguei-me. Vamos! Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. O que? O que? Isso é ridículo. Ei, agora! Mas que droga, Henry! Vai pela perna! Vai! Ficamos juntos. Não, vamos lá. Tio, tudo bem. Tio! Tio! Ero! Tio! Que moque drape. É um problema de cada vez. Já está todo mundo aí então filho, vambora. Pelo menos deu munição. Caraca, eu estava vivo ainda ali. Ah, está lá do outro lado. Caraca, corajosa. No meio do cérebro, sempre uma boa opção. Ali a gente conseguiu, beleza. Agora, não é a saída do outro lado ali. Ah, talvez não fosse nem para entrar aqui. Vamos ver. Caraca, eu não ia achar tão cedo isso aqui. Caraca, eu não ia achar tão cedo. Ah, bom, acho que era para ter corrido, né? Porque foi meio que um fatality ali imediato. Vamos ver onde é que eu vou botar o... Ah, era para ter ido. Ah, é para ter ido. Vamos, vamos, vamos! Ah! 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 Merda! Droga! Quantas balas você ainda tem? Vão nos botar! Que outra opção a gente tem? Vamos pular! Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você para cima e você corre. Ah! Nossa! Me mantenha protuando! Ellie! Sem discussão. Ellie! Peguei você! Ainda deram uma sorte ali no geral, né? Ele está irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Pare! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Está tudo bem. Eu estou bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de Had fica do outro lado desse penhasco. Ok. O lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área. Ver o que encontramos. Isso foi intenso. Tudo bem? Tá. Vamos procurar a torre de rádio. Vamos. Mas essa busca... Ai que bonitinho. Confio. Ei, não se preocupe. Estamos bem. Eu vou deixar nadando. Não se preocupe. O jogo deixa mesmo pra lá. Não achei que eu ia deixar. Deixei até aqui, pelo menos Mas nesse belo visual aqui É onde eu vou deixar Esse episódio da Nossa Senhora Que a gente protegiu legal aqui na campanha Espero que vocês tenham gostado aqui De mais um videozinho de Last of Us Parte 1, agradeço demais O apoio de vocês, todos joguem aí os comentários E compartilhamentos que eu espero ver Todo mundo na sequência Valeu galera, aquele abraço E até a próxima Obrigado